Segundas vésperas. Boa tarde. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Coloque o seu pedido de oração nos comentários, deixe o seu like no vídeo e nos outros pedidos de oração, abençoando outras pessoas. Hino. Ó luz, ó Deus trindade, ó unidade fonte, na luz do sol que morre, a vossa em nós desponte. A vós de madrugada, de tarde vos cantamos, a vós na eternidade, louvar sem fim possamos. Ao Pai, ao Filho e Glória, ao Espírito também, louvor, honra e vitória, agora e sempre. Amém. Salmo dia. Antífona. Na glória e esplendor da santidade, eu te gerei antes da aurora. Aleluia. O Salmo é o 109. Palavra do Senhor ao meu Senhor, assenta-te ao meu lado direito, até que eu ponha os inimigos teus, como escabelo por debaixo de teus pés. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz, domina com vigor teus inimigos. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade. Como o orvalho antes da aurora, eu te gerei. Jurou o Senhor e manterás sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. À vossa destra está o Senhor, ele vos diz. No dia da ira, esmagarás os reis da terra. Beberás águas corrente no caminho, por isso seguirás de fronte erguida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na glória e esplendor da santidade, eu te gerei antes da aurora. Aleluia. Irmãos, só um parênteses, né? Essas antífonas, elas falam muito a nós. E as antífonas, mesmo que os salmos, eles se repitam com uma frequência grande, né? Os salmos, cânticos, as antífonas dificilmente se repetem. E elas falam profundamente ao nosso coração. Por isso que é importante a gente rezar as laudes, as vésperas, as completas. Antífona Felizes os famintos e sedentos de justiça. Serão todos saciados. Salmo 111 Feliz o homem que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei. Sua descendência será forte sobre a terra, abençoada a geração dos homens retos. Haverá glória e riqueza em sua casa e permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo. Como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz o homem caridoso e prestativo que resolve seus negócios com justiça. Porque jamais vacilará o homem reto. Sua lembrança permanece eternamente. Ele não teme receber notícias más. Confiando em Deus, seu coração está seguro. Seu coração está tranquilo e nada teme. E confuso há de ver seus inimigos. Ele reparte com os pobres os seus bens. Permanece para sempre o bem que fez. E crescerão a sua glória e seu poder. O ímpio, vendo isso, se enfurece. Ranja os dentes e de inveja se consome. Mas os desejos do malvado dão em nada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Felizes os famintos e sedentos de justiça. Serão todos saciados. Antífona Celebrai o nosso Deus, servidores do Senhor. Vós os grandes e os pequenos, aleluia. O cântico é tirado do livro do Apocalipse, capítulo 19. Aleluia ao nosso Deus, a salvação, honra, glória e poder. Pois são verdade e justiça os juízos do Senhor. Aleluia. Celebrai o nosso Deus, servidores do Senhor. E vós todos que o temeis, vós os grandes e os pequenos. Aleluia. De seu reino tomou posse nosso Deus onipotente. Exultemos de alegria. Demos glória ao nosso Deus. Aleluia. Eis as núpcias do Cordeiro. Rede vivo se aproximam. Sua esposa se enfeitou. Se vestiu de linho puro. Aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Celebrai o nosso Deus, servidores do Senhor. Vós os grandes e os pequenos. Aleluia. Leitura breve. Tirada da Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos 22 a 24. Vós vos aproximastes do Monte Sião e da cidade do Deus vivo, a Jerusalém celeste, da reunião festiva de milhões de anjos, da Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus, de Deus o juiz de todos, dos Espíritos dos Justos, que chegaram à perfeição, de Jesus, mediador da nova aliança e da aspersão do sangue mais eloquente que o Diabel. Responsório breve. É grande o Senhor e é grande o seu poder. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É grande o Senhor e é grande o seu poder. Magnificat. Não esqueça de deixar o seu pedido de oração nos comentários. Antífona, eu vos digo que a viúva, ao doar da sua pobreza, deu o quanto possuía, doou tudo, todo o seu sustento. Reze comigo esta poderosa oração, esse poema, feito pela Virgem Santíssima. A minha alma engrandece o Senhor e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora, as gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor de geração em geração chega a todos que o respeitam. Demonstrou o poder de seu braço, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. De bens saciou os famintos e despediu sem nada os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel ao seu amor. Como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu vos digo que a viúva, ao doar da sua pobreza, deu o quanto possuía, doou todo o seu sustento. Preces Coloque o seu pedido de oração nos comentários. Alegramo-nos no Senhor, de quem procede todo o bem. Por isso, peçamos de coração sincero, ouvi, Senhor, a nossa oração. Pai e Senhor do Universo, que enviastes vosso Filho ao mundo, para que em toda parte fosse glorificado o vosso nome. Confirmai o testemunho da vossa igreja entre os povos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Fazem-nos dóceis a pregação dos apóstolos, para vivermos de acordo com a verdade da nossa fé. Por isso, rezemos, ouvi, Senhor, a oração do vós, a nossa oração. Vós, que amais os justos, fazeis justiça aos oprimidos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Libertai os prisioneiros, e abri os olhos aos cegos. Levantai os que caíram, e protegei os estrangeiros. Por isso, vos pedimos, ouvi, Senhor, a nossa oração. Pedimos igualmente, Senhor, por cada pedido de oração que estão escritos nestes comentários. Senhor, nós não nos cansamos de vos implorar as suas bênçãos. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pedimos igualmente, por todas as comunidades religiosas, cujos membros decidiram doar a vida totalmente para o anúncio do seu Evangelho. Pedimos especialmente pela Fraternidade São João Paulo II, na qual a minha filha faz parte. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Realizai a promessa feita aos que adormeceram na vossa paz, e fazei que alcancem por vosso Filho a santa ressurreição. Ouvi, Senhor, a nossa oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo o obstáculo, para que, inteiramente disponíveis, nos dediquemos ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal, e nos conduz à vida eterna. Amém. Meu irmão, minha irmã, compartilhe esse vídeo nos seus status, se você puder, com seus contatos católicos, aqueles que gostariam de rezar esse santo ofício conosco. Deus te abençoe e viva Cristo Rei. Faça uma excepcional semana.